A mulher não vai ficar com você porque ela está raciocinando Ah, essa pessoa tem essa característica, faz isso e aquilo outro Ela não vai raciocinar, ela só vai sentir E é por isso que você já viu, por exemplo, outros caras piores Que você julgava piores do que você ficando com a mulher incrível que você não fica A paixão, a atração, ela acontece numa área do cérebro Que é a mesma área do cérebro onde são processados os vícios É uma zona de busca de prazer e recompensa Então quando você entende isso Você consegue fazer, ativar isso numa pessoa Mas o que é então ativar o instinto primitivo de uma mulher Para que ela fique realmente viciada em você Eu costumo dizer que assim A paixão, a atração, ela acontece numa área do cérebro Que é a mesma área do cérebro onde são processados os vícios É uma zona de busca de prazer e recompensa Então quando você entende isso Você consegue fazer, ativar isso numa pessoa Você mesmo que tá aí ouvindo Certamente você já se pegou numa situação onde você gostava muito de uma pessoa E puta, você tava lá apaixonadão e tal E mesmo a mulher vacilando contigo Você ainda gostava dela e queria ficar com ela Mesmo a razão falando o contrário Por quê? Porque não é mais a razão Porque quando você ativa essa área do cérebro onde é processada a paixão O córtex pré-frontal, que é a parte mais racional Ele fica ali desativado, vamos dizer assim Ele não é quem tá tomando a frente das suas decisões, dos seus comportamentos Então quando traz isso pra mulher É a mesma coisa A mulher não vai ficar com você porque ela está raciocinando Ah, essa pessoa tem essa característica Faz isso e aquilo outro Ela não vai raciocinar Ela só vai sentir Como? Quando você desperta esses desejos ocultos Que a mulher não sabe falar que ela quer Mas que quando ela sente ao seu lado Ela associa a você e quer ficar contigo E é por isso que você já viu Por exemplo, outros caras piores Que você julgava piores do que você Ficando com uma mulher em crime que você não fica Ou até aquela prima Que tá com um cara Que, sei lá, o cara vacilou com ela Todo mundo tá avisando pra ela não ficar com esse cara Mas ainda assim, mesmo o cara tendo vacilado com ela Ela continua lá atrás do cara É a mesma coisa Então, o que isso tem a ver com a modernidade? Porque elas sentem da mesma forma São mulheres Só que aí que entra o pulo do gato De acordo com o momento de vida que ela tá vivendo Você vai saber extrair dela Qual é a maior necessidade Que vai ativar esse instinto primitivo da mulher Por que você vê o cara Quando vai lá no cassino, por exemplo Ele fica Ele sabe Que aqui é um gancho Que eu ensino pros rapazes Uma técnica pra você ativar o instinto primitivo da mulher E ela ficar correndo atrás de você É igual lá no cassino O cara, ele vai no cassino Ele sabe Que ele pode perder o dinheiro dele Mas ele tem a esperança de ganhar E às vezes pode ser o último dinheiro do cara Eu sei que é meio ruim de falar Mas ainda assim ele vai lá e joga Então ele tem a incerteza e a esperança Ele não tem certeza que ele vai ganhar Mas pela esperança de ganhar Ele joga Então você ativa isso na mulher A incerteza e a esperança A esperança é da mulher Ela sentir que você quer Porém com as suas ressalvas Porém com as suas condições Então eu ensino o cara como que ele vai colocando É Eu quero Mas não de qualquer jeito Entende? Essa é uma forma de ativar o instinto primitivo da mulher Por exemplo Como é que tu lida com as possíveis preocupações éticas Em torno da ideia de ensinar os homens A tornar as mulheres completamente obcecadas Poder isso? Eu parto do princípio E eu realmente falo isso o tempo todo Vou até repetir porque eu já falei aqui Quando você entende a necessidade da mulher Você não está sendo um cara manipulador Que quer o mal dela Não cara, você está olhando para essa pessoa Com interesse em saber realmente O que o coração dela está pedindo E precisando Nesse momento Então você está se envolvendo De uma forma extremamente profunda Com uma pessoa Que vai ser bom para ela Não tem nada de errado E ruim nisso não, sabe? E é como eu falo Se o cara não tiver com uma intenção boa por trás Ele não consegue colocar em prática O que é necessário Então eu ensino inclusive O que é a intenção Qual é a sua intenção com isso? Porque senão você se sabota Você não faz da forma correta Então como eu lido com a parte ética? É que eu não vejo que isso não tem nada de errado Eu não estou ensinando ninguém a fazer mal Para uma pessoa, sabe? Fala galera A Mari mandou a real Bora para a minha opinião Rapaz Que assunto da hora E a gente vê isso acontecendo direto Eu mesmo já vivi isso Mesmo eu vacilando E dando todos os sinais Que não estava nem aí A mina ainda queria continuar comigo É como a Mari disse mesmo Nessa hora parece que desliga a parte do raciocínio E a pessoa parece que não está pensando direito Ou até não quer enxergar a verdade Que está ali na cara dela É por isso que eu falo isso direto aqui no canal Se você não nasceu chade Não se preocupa Nem tudo está perdido Foca em se desenvolver Melhorar sua aparência Fazer grana Porque a beleza com certeza é importante E abre muitas portas Mas a sua personalidade E seu estilo de vida É uma coisa que com certeza Vai atrair muitas mulheres Apesar de tudo guerreiro A vida não está perdida não Você vai ter que jogar no hard Mas com certeza Dá para ter bons resultados E você aí O que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários Eu quero saber Não esqueça de deixar o like E compartilhar esse vídeo com seus amigos Vamos fazer essa mensagem chegar longe Coloque nos comentários a hashtag Mari é foda Para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo Um forte abraço E valeu